Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá os atributos, ó, vambora, vou colocar aqui isso assim, 30 mil, caro demais, muito, caba tá lá, investimos aqui no nosso garoto, né, que tá bem na temporada, deixa eu mostrar pra vocês agora como é que tá a situação da temporada, sexto homem, né, sexto homem, tá bom, valeu, valeu, eu acho que a gente vai entrar ali, de SF se pá, hein, mano, tudo bem que o Josh Raster não vem maior, né, a gente vai entrar no lugar do Miz lá mesmo, cara, olha o Narkt machucado, agora que eu vi, que o Narkt está machucado, mano, é claro, eu não tô surpreso que ele tá machucado, mas é que eu não tinha visto antes, Golden State liderando 5-0, 4-1, olha o Oklahoma, olha o Oklahoma, deixa eu ver o time do KC, valeu pela moral por mais um mês aí, o terceiro, vamos juntar outro Blaze aí, a 2-3 na temporada, hein, do outro lado, nós temos o, olha o Atlanta, assim, olha o Chicago, olha o Chicago, do Hall of Fame, né, que é uma escolha, eu devia jogar no Superstar, né, Superstar fica melhor, não fica, eu devia jogar no Superstar, né, velho, os companheiros ficam muito, muito ruim no Hall of Fame, mano, é impressionante. E, e, e? Se soltou? Então, nós vamos pegar isso, olha, né. Oh, uma, cool. Então, 3, 2, 1. What? Alright, man. I appreciate you. Lozo the crown, hanging with my boy MP. Yes, sir. The team's in good hands. Yes, sir, yes, sir. Hashtag official team crown. Feel free to reach with that one, if you don't mind. Oh, I got you, man. You good? Yeah, we good, bro. Oh, man. We good. I'll see you around, brother. See you. Yo, MP, MP, come on, what's up, what's up? Check this out. I want to introduce you to somebody, but be cool, all right? It's Jake Duvall. I can see that, I can see that again. Yo, Jake, my man. Hey, check this out. I want you to meet someone, real quick. This is MP. Oh, yeah, right on. Nice to meet you, JP. Oh, no, man. Huge, huge, huge fan. I love doing that, that dual heist movie. I can't sign forever. Yeah, let me tell you, that was a fun one. I'm not going to lie. I love you, Jake! I love you, too. Yo, what about that one movie you did? The one guy, what's his name? He did the other movie with the guy, and they were like brothers and related somehow. I know what you're talking about. It was awesome, though, either way. Thanks, man, I appreciate it. Hang on a second. Did you want a picture? Would you? Yeah, absolutely. Come on in here. Let's take it. There you go, looking good. Nice. Thank you so, so much. Yeah, you're welcome. I could take a photo of you. I should probably give you something like that. Yeah. Jake, they love you around here, man. Yeah, honestly, feelings mutual. I mean, I grew up around here, man. These are my people. I mean, we know all about that, man. Must be nice, man. Listen, MP. Seriously, man. I've been a fan of this team my whole life, right? And I'm telling you, there's not one type of player that the fans are into, right? You could be shooting lights out, a defensive menace. It doesn't matter. Because what the people want is just someone who is authentically themselves. Someone who will do whatever they can, using whatever they got to help the team win. Wow. You could be a coach, man. You know what? You should play a coach. Tell you what, I'll pass that one out on my agent. Look, guys, I got to get back to this interview over here, okay? Yeah. MP, I know, man. There's a part of you, right? That just wants to show everyone. You can out-shap-shap. But I'm telling you, that's a losing game, man. You got to be yourself. I mean, if you say so. I'm telling you, these people, these fans, they can smell a phony a mile away. You got to be yourself, and you got to lay it all out there on the court where they can see it. That's how you're going to be the type of leader that fans can respect. You got me riled up, man. Oh, man. Jake, thank you, man. Yeah, don't worry about it. Just keep working for the Ws, okay? I'll see you guys around, man. See you later, my man, Jake. Yeah, you got a couple of questions for me? Come on, we can walk and talk. Jake Duvall, there you go. Is he not the best? Bro, like, first off, I've never seen you so starshuck before. Wait, what? Me? You. Me? Yes. All right, look, I didn't want to say nothing in front of him, but honestly, I'm people... Come here. Come here. Look, if we're going to be in front of celebrities all the time, you're going to need to keep your emotions in check. Keep them in check. That was embarrassing. Me. Did you see yourself? No, no, did you see you? I'm suave. I'll work on it, fine. Thank you. I'm going to put another tennis here. Let's see. There's a lot of choices, don't you? There's a lot of choices, don't you? There's a lot of choices. There's a lot of choices, don't you? There's a lot of choices, don't you? There's a lot of choices, don't you? Let's see if we can play a little more show in this game, right? Now that we put some new animations there, it'll be good. Look, look. Beleza, nobody's giving any balls, right? When I turn all stars, this one will be different. Oh, my God. O que isso? A pedra. O que arremesso maluco, que o que? Meu Deus do céu, só una arremessando sem os pelos sem nada. Um. Peraí da marcação chegada, deve vir a scream, viu o guilty? And they threw it in! Just a text book. Calma. Tem que marcar esse pequeno do Houston, que é forte, mano. Peraí, se saiu da scream, já tô arremessando, não tô entendendo, mano. One that took this one? Cara, mas a marcação do Pick'n'Roll, ela tá... Olha o Pick'n'Roll. Caralho, o que que tá acontecendo comigo? Calma, calma. Pfff, calma, 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 calma. Simons, bate na massa. Pode dar. Pick'n'Pop daquele modelo. Pra três! Tô falando que eu tô conectando as bolinhas de três, mano? Não dá pra eu pôr. Simons. Que bolinha! Vai dentro, vai dentro, vamo. Vamo. Alguém tem que pagar, Houston. Alguém vai ter que pagar, Houston. Os jogadores da NBA não fazem isso, cara. Por que que a Chukay colocou isso no jogo? Que bola, Simons. Vai ser o Rock'n'Roll. Calma, Simons. Pra cá, pra cá. Bate na massa, garoto. Calma, Simons. Pode dar. O Pick'n'Pop você sabe que funciona, você sabe que é bom. Você sabe que é quente. Bola de três pontos, vamo. Deixa que ele fosse seguir. Ah, o Shang-Goon. Cheguei, cheguei, cheguei. Marca! Não! Mentira! Não! Não! Meu Deus! Olha! 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 E aí, Christopher, ele está coberto por heart. Pode dar. Fake. Valeu, vamos. Vamos. Outro lado, Lillard. Meu Deus, Lillard. Porra, que porra é essa, cara? Cheguei. Não foi falta, não foi falta, não foi falta. Não foi falta. Christopher. O Smith. Cara. Caralho, olha o Gordon. Caralho, será que ele tinha perdido? Vamos lá. Não, vale. Deixa eu botar melhor sem mim, será? Olha o lebo ali. Cara, eu achei que ele tinha levantado ali, nessa bola. Bandeira esquisita, mano, que ele fez. Ele marcou bem. Ele marcou. Tinta e cover. Tinta e cover. Vamos. Agora, aqui acabou. Vamos, Lillard. Aqui acabou, né? Com o Tinta e cover, não tem jeito. Jalen Green. O cara tá de take cover, Jalen Green. O cara tá de take cover, Jalen Green. Vem, Lillard. Vem, Lillard. Vem, Lillard. O time tá jogando... Cara, por incrível que pareça, o time tá jogando bem, mano. Passar do outro lado. Pode dar. Eu achei que tinha sido falta da minha. Eu ia ficar puta aqui. Cara, uma coisa que eu tô percebendo... Eu virei uma espécie de Embiid, né, cara? Eu bato muito o lance livre, mano. Pro jogo. Olha o Jalen Green. Olha o Jalen Green. Olha dele. Calma. Valeu, valeu. Jogadinha dentro do garrafão, de força. Dream shake. Valeu, valeu. Vambora. Dá. Dá, Lillard. Meu Deus do céu. Calma, vai dar não. 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 Não, não. Ué. Meu passe também não foi bom, né? Não é, Jensen? Que da hora esse cara dá remissão atrás da Scream, cara. Filho da mãe. Ele vai chutar... Ele vai chutar... Ele vai chutar saindo... De novo, cara. Ih, não. Ih, caralho. Dezenove pontos, mano. Não, não. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, mentira. Não é possível, não é possível. Não é possível. Eu não tô acreditando, não acredito. Caralho, eu não acredito, cara. Pô, inacreditável. Pô, inacreditável. Como é que... Gente, cara, eu fiz uma jogada absurda. Tô fechando. Westbro, o Clio Park. Cara, olha essa jogada. Olha essa jogada, mano. Olha isso. Ó. Nossa, foi lindo. Olha a doido. É inacreditável, gente. Ele vai chutar, ele vai chutar de novo lá, 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 lá. Meu Deus. Caralho, ele só faz essa jogada. De novo, ó. Mesma jogada, ó. Calma, Lillard. Essa jogada foi muito, Lillard, mano. Beleza, o jogo ganha aqui. O de vocês tá a mesma coisa? O estado do teu time tá jogando bem? Normal? Faz as burrices, mas pontua bem? No caso aqui, acho que tá bem o Lillard, mano. Trailblazers. And everything seemed to go their way today. They were firing on all cylinders, Grant. NBA, this was the kind of performance you relish as a player. Peço desculpas aí que eu tô... Se você joga muito, cara, por muito tempo, assim, vários meses, vale a pena. Olha esse movimento. Olha a pedra. Ixi, cara, esse arremesso, cara. Esse arremesso, cara. Reage arremessado, cara. Cara, não tem como. Quantas vezes os caras deram esse arremesso nesse jogo? Umas dez, mano. Não tô exagerando. Ei. Vai dar ruim aqui. Cara, essa jogada é absurda. Mas tá lá. Vencemos. Mais uma vitória aí do gigante. De Oregon. Portland Trailblazers. O Lillard jogou bem, quer ver? Vamos dar uma olhada na box score? Olha o Lillard, não. 31 no último jogo. Ele também fez 31, se eu não tô enganado. Contra o Miami. 11 de 25, full de gol. Assim, poderia ser absurdo, mas nem tá. 18 pontos pro Guedes por Luvinha. 18 também para o Bill Hansel Jr. 4 rebotes, poderia pegar mais rebotes, hein? 5 de 10, full de gol, ok. Tá bom, mano. Tá, 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 interessante. Tá interessante, o time tá bem. E quando eu virar titular, imagino que vai ficar bem melhor, né? Pelo menos eu espero.